e aí galera vocês que moram na cidade aí fala que só que mora na cidade não tem como produzir mostrar para vocês ali a minha plantação boa da cidade aqui em palmas aí ó aí já começa com um canteirinho aí né que é um carro velho que eu achei jogado lá ó achei jogado e fiz um canteirinho dele aí ó tem esterco de gado pó de carvão né casca de ovo que eu vou juntando ali depois eu quero tudinho casca de fruta pode juntar as cascas de fruta que você quer consumir a fruta na sua casa vai em algum lugarzinho jogando as cascas depois você junta tudo quando estiver seco faz adubo e aí aqui tem o mastruz mesmo muito bom para remédio rúcula pezinho de rúcula aqui aqui tem um pezinho que mete uma lagueta né já tá velhinho já parou de botar ali já tem um já tem um já novinho ali para plantar no lugar desse ó pezinho de maracujá que é um maracujázinho comum aqui tem um pezinho laranja servei em que só também aqui aquela bananinha ó bananinha roxa né é demorada para botar também o mínimo dois anos ela botar aqui tem um pezinho de tomate ó já tem flor né tem um pezinho de tomate aí aí aqui eu tenho um quiabo um pezinho de quiabo também tem outro pezinho de pimenta é pimenta de cheira pezinho dessa aí e aí vim pra cá tem um pezinho de mão comum ó a tomada aqui fica mais rapazinha de mão comum ó mais ou menos um metro e meio de altura já ó a mostrar aqui também a minha abelha aí ó essa é uma abelha que mora aí ó isso eu achei jogada lá no mato ela saindo aí ó eu achei jogada lá no mato e eu vi que estava com as abelhas dentro dela acho que alguém foi ver se tinha mel e deixou largada lá no mato eu peguei e botei aí ó já até muita abelha ela já aumentou aí vindo mais pra cá eu tenho mais úcula que eu inclusive até tirei um bocado já tem pouquinho aí isso aqui é um outro pezinho de pimenta só que isso aqui é a pimentinha verdadeira né é uma laguetinha pequena inclusive ó dá tipo umas eu não sei o que fazer pra mim quem souber aí ó dessas formiguinha aqui já botei veneno já fiz de tudo mas essa formiguinha é terrível ela aí ó ela mata mesmo se tiver cuidado tem que ter um outro veneno pra botar aí aí tem o é o capim de cheiro ó bom demais pra fazer chá também tem uma rosa aqui do deserto isso aí é da minha mulher eu gosto muito galera é de planta que dá fruta o negócio de ficar plantando é planta só pra essa boniteza não é comigo não o que eu acho bonito mesmo é isso aqui ó olha o pé de mamão aí ó além de ser bonito olha o que mais bonito é isso aqui ó né além de ser bonito dá uma fruta ó olha o pézinho de banana outro pézinho de banana aí já tem caixa já ó é melhor de ver ó aí aí esse outro aqui até sair outro caixinho né então o carambolozinho bem ali ó correu e é isso aí galera isso aqui é meu quintalzinho pequenininho ó tem meus ferramentas de serviço aí não é sujeiro não é ferramenta de serviço né a mãozinha aqui já tá de vez vou tirar ele então é isso aí galera vou mostrar um pouco aqui pra vocês do meu quintal e mostrar quem mora na cidade também qualquer lugarzinho você pode fazer sua plantaçãozinha ó e não deixar sua cultura que é de roceiro né acabar você é aquele cara que viveu na roça né que morou na roça beleza então é isso aí galera valeu gostou do vídeo comenta aí deixa um like aí beleza depois estamos postando mais vídeo e quem puder também se inscrever no canal aí no canal nós no mato dessa forcinha aí beleza tamo junto tchau obrigado tchau